Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Este é o quadro Artigo Falado. O artigo de hoje chama-se O Mapa Não É o Território. Já passei pela experiência de estar dirigindo com a ajuda de um GPS e, em determinado momento, a maquininha me ordenou que fizesse uma certa curva à esquerda que me colocou de frente com uma rua fechada ou com a entrada de uma favela ou simplesmente com uma mão contrária. Isso acontece porque os mapas internos do GPS não foram atualizados corretamente, portanto, eles sugerem um certo caminho, mas no mundo real esse caminho simplesmente não existe. Será que isso acontece fora do GPS também? Esse é o tema de hoje. Cada indivíduo carrega dentro de sua mente uma descrição do mundo. Melhor dizendo, uma descrição do seu próprio mundo. Essa descrição do mundo de cada pessoa é o resultado de três tipos de filtros que operam dentro da mente humana. A generalização, a omissão e a distorção. Claro que o leitor pode estar pensando neste momento que construímos nossa descrição do mundo a partir de nossa educação, nossa experiência e nossa observação, o que é muito lógico, mas não é tão simples assim. Quando observamos o mundo ao nosso redor, cada informação que colhemos dele é sistematicamente filtrada pela nossa mente, comparada com as informações anteriores, estendida para informações futuras ou simplesmente modificada. Quando entendemos uma informação aprendida, como por exemplo, para cozinhar arroz, precisamos acender o fogo, colocar o arroz e acrescentar a água e o tempero, deixar ferver até secar e está pronto. Então passamos a pensar que qualquer coisa que formos cozinhar, provavelmente poderá usar o mesmo processo. Fogo, água, ingrediente, ferve até secar e acabou. O mesmo se aplica quando aprendemos a abrir uma torneira. Abriu uma, abriu todas. Esse filtro mental chamamos de generalização. Assumimos que o que é verdade para uma situação será verdade para todas outras. Porém, ao compararmos o ato de abrir a torneira com o ato de cozinhar, começamos a perceber que a simples generalização da informação aprendida não é capaz de resolver todos os problemas, já que não podemos cozinhar batatas seguindo o mesmo procedimento de cozinhar arroz, por mais que sejam, de certa forma, tarefas muito semelhantes. Então, precisamos adaptar o processo ou buscar instruções e novos aprendizados. O que acontece quando buscamos esses novos aprendizados, como cozinhar as batatas? Pegamos o livro de receitas da vovó e começamos a procurar alguma que resolva a questão. De certo, encontraremos ali receitas para muitos pratos diferentes, mas, de repente, nossos olhos só conseguem enxergar a palavra batatas. Neste caso, nossa mente está se apoiando num filtro chamado omissão. Ignoramos ou omitimos tudo que não tem a ver com as batatas. Por fim, se não encontrarmos uma solução no nosso livro de receitas, a nossa mente ativa um outro filtro chamado distorção. Ela junta tudo o que sabe acerca de cozinhar alimentos e coisas ligadas ao tema e começa a fazer experimentações mentais, ou suposições e combinações de ideias, até que, de repente, descobre um novo jeito de preparar as batatas. É a criatividade em ação. Esses três filtros operando dentro da mente faz com que cada indivíduo experimente a realidade de uma forma muito particular e diferente dos demais indivíduos, e, por isso, cada um acaba por criar um mapa de mundo exclusivo. É aí que começam os problemas. Temos a tendência de acreditar que todas as pessoas estão vendo o mundo exatamente da mesma forma, que, se eu olhar para uma nuvem e enxergar a forma de um cavalo, todo mundo vai ver um cavalo. Chegamos mesmo a ficar irritados com o colega que olhou para as nuvens e viu um coelho. Como é que você não está vendo um cavalo? É a mãe que grita com a criança. Menino, não está vendo a meia aí na sua frente? O pai que vai parar a grama e corta as mudinhas de hortelã. O chefe que olha para o cliente e enxerga lucros, contra o empregado que olha para o mesmo cliente e enxerga problemas. E quem está correto? É natural os pais acharem que estão ensinando alguma coisa para seus filhos. É natural que professores acreditem que estão ensinando alguma coisa para seus alunos. E por aí vai. Na prática, não ensinamos nada para ninguém. O processo é exatamente o inverso. Nós é que aprendemos absorvendo tudo o que percebemos ao nosso redor e aplicando sobre essa percepção os filtros da mente, generalização, omissão e distorção. E então, criamos nosso mapa de mundo, único, exclusivo, sem nenhuma repetição, mesmo entre todos os habitantes do planeta. Costumo explicar aos meus clientes, quando se colocam numa posição muito rígida em relação ao problema que estão tentando resolver, que existe 7 bilhões de formas diferentes de resolver a mesma questão e todas elas estão corretas. Quem somos nós para afirmar que a visão de mundo de alguém esteja errada, se essa é a única visão de mundo que esse alguém conhece? E nós nunca vamos enxergar o mundo por outro ponto de vista que não seja o nosso próprio. Podemos ouvi-lo, podemos fazer um exercício de mudança de posição perceptiva, mas não podemos sentir o que o outro está sentindo. E se conseguimos atingir esse ponto, a nova visão de mundo passará a ser a nossa verdade sobre o mundo e mesmo assim sofrerá a influência dos nossos mapas e filtros mentais. Cada um, no seu momento mais apropriado, é que poderá perceber que sua visão de mundo, sua opinião, sua percepção talvez não seja mais adequada, talvez esteja limitando o seu processo de agir, seus recursos para transformar sua vida, sua capacidade de lidar com os seus desafios. Já escutei várias vezes frases do tipo Alguém tem que dizer para ele que ele está errado. Eu penso que se ele tivesse condições para perceber que está errado, não estaria mais agindo errado. Em segundo lugar, ele está errado sobre o ponto de vista de quem exatamente. Imagine uma orquestra. De repente, o fagote começa a tocar com a afinação um pouco acima do resto da orquestra. Mas não percebe que está desafinando. Então, duas coisas podem acontecer. Ou o fagote abaixa sua afinação, ou a orquestra eleva a afinação dos outros instrumentos. E, de qualquer forma, o resultado final será a música mais afinada. Se aprendermos que cada um tem um mapa diferente, resultado de sua experiência de vida, também aprenderemos que essa riqueza de mapas e opiniões não precisa ser causa de conflitos. Voltemos para a orquestra. Se todos os músicos escutarem o que os seus colegas estão tocando e compreenderem que a afinação é relativa à sua percepção, então, quem tem a melhor percepção é que deverá corrigir a sua afinação para se enquadrar ao grupo. E é assim que fazemos música. Em PNL, chamamos isso de flexibilidade. Para mim, é quase um ato de compaixão. É deixar o próprio ego de lado e escutar o outro. A flexibilidade permite que nós adaptemos o nosso mapa de mundo ao mapa de mundo do nosso semelhante para nos aproximarmos dele. E, como resultado primário, o nosso mapa de mundo se expande. Estou quase dizendo que, ao ouvir o outro, nos tornamos mais inteligentes. Pois, além de saber qual é a nossa visão primária da questão, também podemos ter a visão do outro como uma referência secundária. E, por que não dizer, potencialmente correta do problema. E, se eu é quem estou errado a respeito disso ou daquilo, meu mundo não se tornaria muito melhor fazendo esse pequeno ajuste no meu mapa? É como, literalmente, ligar para a central de controle do GPS e informar que aquela rua que estava no mapa agora mudou de direção. As chances de eu errar o caminho no futuro serão bem reduzidas. Para refletir, quanto o meu mapa de mundo é capaz de descrever o mundo real? O que eu posso fazer para tornar a minha percepção da realidade mais próxima dos resultados que desejo ter na minha vida? O quanto eu sou capaz de aceitar o mapa de mundo das pessoas que me cercam sem usar de julgamento que se baseiam no meu próprio mapa? Eu sou Cláudio Araújo e você está ouvindo o canal A Arte de Poder. Clique no botão curtir e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que aqui são publicadas. Para ler meu artigo na íntegra, visite o meu site www.artedepoder.com.br Um abraço no coração de todos e até o próximo Artigo Falado.